Nós estamos aqui em Santa Rita, na Sexta DD, e esse trio de policiais que vocês estão vendo aí, da direita para a esquerda, o Sargento Urami, o Lopes e o Falcão. Esse trio da Força Tática do Sétimo Batalhão, no Distrito de Livramento, com certeza fez e está fazendo dois proprietários muito felizes. Primeiro, foram em busca daquela moto vermelha ali, que havia sido roubada no Distrito de Livramento. Foi encontrada a moto, dentro do Matagal, e aí, claro, foi acionado o próprio dono da moto, o real proprietário da moto, para vir com a Polícia Militar até a Sexta DD, para recuperar o seu bem roubado. E a 200 metros desta moto, onde essa moto estava, estava essa moto aqui, é um abismo, me parece um abismo, a cor, sinceramente eu não sei, prata, desbotada, cinza, não sei. A placa 3570, KKH, da cidade de Goiânia, no estado de Pernambuco. Eles foram atrás de uma moto, mas com a experiência que tem, a qualidade no trabalho, a competência no que faz, viram outra. O dono dessa moto já está aqui, da vermelha, já está aqui na Sexta DD, já vai receber das mãos do delegado o seu bem. Essa outra é outra história, vai ser ainda procurado o dono, saber se foi roubada, se não foi, só foi abandonada lá. Isso é toda uma história para ser descoberto. A gente recebeu a informação do CIOP, que tinha havido um assalto lá no distrito de Livramento. Aí de pronto, foram duas estáticas para lá, do Cabo Assis e a minha, viatura, para o local. E mantivemos contato com a vítima, dando conta que essa bróis aí tinha sido tomada por assalto por dois indivíduos. E a gente procurando por dentro da mata, encontrou primeiro a bis, cerca de 150 metros, 200, encontrou a bróis. E foi levado do cidadão em 1.600 reais, o relógio dele, um cordão e um relógio. Dos males, o menor. 1.600 foi embora, um relógio, mas ficou um bem maior, que é essa moto aqui, que vale aí, eu acho que uns 6, 5, 6 mil reais. Não sei bem, mas muito mais do que 1.600 reais, tenho certeza que ela vale. Parabenizar a guarnição do Sargento Urami, por mais essa ação na região do 7º Batalhão de Polícia Militar. Para o caso de polícia da Sexta DD, repórter Ilomar Aújo.